Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o RoboPlayer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente bonita, estamos aqui de volta com a nossa série de Minecraft UFC É isso aí que vocês estão percebendo, meus amigos Começou a segunda leva, a segunda temporada, o segundo split de Minecraft UFC E mano, eu quero falar pra vocês que eu já tô no pique, velho Eu já tô no hype porque essa temporada é nada mais, nada menos do que medieval E se tem uma coisa que eu gosto no Minecraft, é medieval, velho Então é questão de honra a gente ganhar essa segunda split, velho Ó, começo de conversa, já quero avisar que eu estou solito porque eu não consegui me juntar aos outros participantes Pra gravar o primeiro episódio, o primeiro vídeo com todo mundo juntinho E velho, eu já tô reparando aqui que o modpack ele é muito estranho, calma Primeiro, nós temos itens iniciais, o que é muito bom, afinal de contas vai ajudar a gente no progresso A daguinha básica, escudim, top, pãozinho, dog charme, ou seja É chora! Gravetinho e também um papelzinho que não serve pra nada, a gente pode jogar fora É... não no oceano Joguem o lixo no lixo E bom, algumas outras informações Lá em cima a gente tem uma espécie de barra de locomoção Barra, sei lá, de localização Bem estranha, diga-se de passagem Mas eu acho que vai funcionar pra gente se guiar, saber pra onde a gente tem que ir Interessante, é o direito Porque a gente tem um fucking dinossauro Oxi, mas isso aqui não é passear medieval? Por que que tem um dinossauro aqui, mano? Oxi, ele tá parado com vida, olha lá Que pistola, véi Bom, sem contar que eu tô percebendo que eventualmente a gente tá ganhando agilidade Olha ali, mano, tá subindo meus pontos de agilidade Ou seja, eu tô ficando mais ágil, mais veloz O que provavelmente me leva a perceber que nós teremos skills nessa leva Ó, se eu não me engano, eu aperto a aba tab e ali em cima aparecem as nossas habilidades Ó, agilidade eu já tenho 127 Natação eu tenho 12 Lenhador eu tenho 9 Combate eu tenho 8 E construção eu tenho 4 Ok E vejamos A gente spawna numa vila Que tem uma waystone Eu já tenho que setar essa parada Bem-vindo ao universal Mas hein? Que? Tá bom Tem uma barraquinha aqui Missões Ok Tem algumas missões aqui, não é mesmo? Interessante, legal Mano, olha que interessante, véi Sem contar que eu já percebi que a gente vai ter formas de alimentação diferenciadas Ou seja, nós temos uma dieta Eu odeio dieta, véi Não Bom, mas o começo de tudo é o nosso queridíssimo e velho Minecraft quebrando Tem um dinossauro, coi, véi E tá, o bicho é um tapistola, véi Mano, muito provavelmente dá pra gente domesticar esses dinossauros Mas vai ser com o passar dos episódios, né? Mais pra frente Vamos lá Bora quebrar madeira e ver se a gente consegue, ó Ó, subindo meu nível de lenhador É, eu acho que é de lenhador, né? Da hora, véi Eu só não sei o quão vantajoso é esse mod de skills E o quão apelão ele pode ser pra gente Se alguém tiver alguma sugestão ou conhece esse mod Comenta aí que vai ser muito importante As dicas de vocês são sensacionais Aí, ó Bora preservar o meio ambiente E eu não consigo plantar uma muda de pinheiro Por quê? Você não tem habilidade suficiente? Ok, eu tentei, vocês viram Ok, temos algumas coisas Bark mushroom Que isso? Posso comer? Eu não posso comer, não? Eu posso plantar de novo, né? É, tá bom Olha isso, eu tenho pinacolada, véi É pinacolada? Eu não sei Eu vou catar isso aqui Tem que contar que a gente tem um... O que é isso aqui, véi? Um dinossauro tartaruga Será que ele é forte? Eu acho que eu quero subir meus níveis de combate, hein? Ele me bateu Mas não deu muito dano, não Tome Pera aí, não é ele que tá me batendo, eu acho, véi O que que tá me batendo? Ó, eu acho que tacar a daga é melhor, hein? Toma na cara Mano, eu não tô dando nem... Ali! Calma, eu dei meio coração de dano na tartaruga Mano, eu não sei se de fato eu tô upando as minhas habilidades Mas eu tô reparando que tá juntando muito a tartaruga Eu vou esquecer esse combate Vamos voltar e vamos tentar achar um pouco de alimento Afinal de contas, eu tenho só 16 pãozinhos Ou melhor, 15 pãozinhos Isso aqui não vai durar pra sempre, não E lembrando, meus queridos Se vocês estão curtindo a série de Minecraft UFC Já deixa aquele like aí embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E manda esse vídeo pros seus amigos Pra eles estarem conhecendo a nossa série Torneio Valendo 20 mil reais Exatamente isso A premiação do torneio subiu E agora não é mais 10 mil E sim, 20 mil Enfim, tô cheio de madeira Vamos dar uma passeada aqui Ver se a gente consegue coletar um pouco de pedra também Que raios é isso? Eu não quero nem saber Eu vou meter o pé Ó, o bom é que nesse modpack medieval A gente não tem algumas coisas chatas Como é aquela parada da alimentação Ou melhor, da... Ou melhor, da água E também de ter que ficar Tendo que craftar as coisas com dificuldade Naquela crafting table vagabunda Enfim, vamos coletar isso aqui Cara, o meu objetivo pro episódio de hoje É a gente sair já com uma mini base Ou algum lugar estabelecido De onde a gente vai fazer a nossa casa Mano, eu apertei F3 e olha isso What the fuck? Eu tô me sentindo naquela tela do Mente de Ferro, cara Meu Deus Onde é que eu tô? Ok, eu tô dando uma olhada aqui Pra saber onde eu vejo as coordenadas Ok, calma Vejamos Mano, é difícil aqui, véi Ah, lá, achei Beleza Eu tô querendo saber onde eu vejo as coordenadas Porque o mano lá já tinha gameplays Me passou as coordenadas De onde é a vila dele E eu quero lá dar uma olhadinha Porque se for uma vila legal Eu posso me estabelecer junto com ele Apesar de que ele pode ser o meu futuro combatente Ou melhor, meu futuro adversário Eu acho que ainda é melhor morar perto de alguém Porque assim, pelo menos eu não me sinto sozinho O mano tem muita tartaruga nesse mato Vocês deram sorte, hein Vocês deram sorte que eu não podia ser você na porada Mas eu vou voltar, eu vou voltar Pode deixar Mano, olha isso, véi Que isso? Ok, ok Eu vou quebrar Eu tô querendo nível de escavação Eu quero upar tudo Ó, ali na frente tem um barquinho Mas muito provavelmente O pessoal já deve ter passado Afinal de contas Eu acho que eu sou o último participante A entrar pra gravar Então digamos que eu estou levemente na desvantagem Pô, vai que eu dou a sorte, né? Carma aí Fazer aqui, ó Crafting table Mano, isso é muito bom Poder craftar uma crafting table É muito satisfação Depois de jogar uma série inteira Batendo pedra, véi Essa aqui é muito boa Bom, eu imagino que pelo fato De eu ter habilidades pra tudo Meu personagem não vai tancar Descer na água Sem morrer afogado, né? Vejamos Não, tancou bem Mas já passaram aqui, com certeza Tem nem baú mais, véi É, é isso Vambora O que que é isso, véi? Mano, tem um cachorro dinossauro What the fuck? Eu, hein Ó, uma coisa eu já percebi Essas paradas que tem no meio do mapa Eu posso quebrar elas E eu ganho nível de escavação Então eu imagino que Com o passar do tempo Se eu ficar upando muito Meu nível de escavação Provavelmente eu vou dropar Itens raros dessas paradas Não sei, tô só deduzindo Assim como, por exemplo Eu ficar correndo o tempo todo Eu imagino que vai aumentar Minha agilidade Me tornando hiper rápido Sem contar que quanto mais Eu bater nos meus adversários Também Eu vou upar o meu melee Fazendo com que eu dê mais dano São especulações Mas eu imagino que é assim Que funciona a mecânica Bom, enfim Vamos tentar minerar aqui Ver se eu consigo coletar esse carvão Eu imagino que sim, né? Carvão? Pô, carvão, mano Por favor, né? Haha Só que eu imagino que Itens de ferro Eles não sejam tão facilmente Utilizáveis Ó, tô ganhando nível de mineração Vai tá como? Upando, meu parceiro Bom, eu já andei dando uma analisada Nos mods que tem aqui Mais ou menos por cima Alguns eu conheço Outros nem tanto Mas eu reparei que Boa parte dos itens Que tem à nossa disposição São focados em exploração, velho Então esse é o nosso Principal objetivo desse split, mano Explorar bastante Conseguir muitos itens E torcer pra mim Conseguir utilizar eles Sem contar que eu vou ter que treinar muito Pra na hora do PVP A gente já tá bonzão Afinal de contas Foi muito difícil ganhar do vida E não vai ser diferente Nessa temporada Ok, coletei um pouco de pedra aqui Deixa eu ver Eu consigo fazer picareta de pedra? Consigo Mas eu consigo usar ela? A ferramenta, a mineração Acho que não Consigo? Acho que eu consigo sim Deixa eu ver Não, eu não consigo usar A fucking picareta Ah, tomar banho, mano Por que eu imaginei que eu não poderia? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Aparentemente a gente liberou Várias outras habilidades Como é o caso de Criação, metalurgia, construção Magia, escavação Caraca, muita habilidade, velho Só que deixa eu ver Pra mim usar essa picareta Eu preciso de dois de mineração E dois de combate Nível cinco de metalurgia É necessário para reciclar Reciclar? Eu posso desmontar a picareta? Ou melhorar ela? É isso? Eu não sei Não entendi não, velho Bom, combate eu já tenho E mineração? Ah, não! Combate eu tenho 1.52 E mineração eu tenho 1.56 Ah, agora eu tô entendendo Ah, agora eu saquei Todas as peças se encaixaram Meu Deus, eu bati no lobo Não, eu bati sem querer, lobinho Lobinho, lobinho Lobinho, eu bati sem querer Lobinho, não Desculpa Foi sem querer querendo Deixa eu seguir a minha jornada aqui Porque se não Eu vou ficar aí pra trás Bom, a coordenada que o Mano Lajota passou É essa daqui E pelo que eu tô analisando Já tem um salafrário andando lá, ó Eu acho que é o deletinho Ah, olha quem tá aqui Lajota E aí, mano? Eu venho pra cá E aí, mano, tudo bom? Tá gostando do modpack? Tá se divertindo aí no começo? Cara, eu ainda tô um pouco perdido, LG Mas eu tô me adaptando Eu já percebi que o mod das skills É muito maneiro Eu tô upando pra caraca, velho Só que eu ainda não consigo usar isso aqui, ó, LG Não? Não Ah, eu já posso Oh, e aí? Calma, calma, calma Eu sei que a gente pode lutar no final do semana Mas você tem alguma dica pra me passar E pra eu poder usar ferramenta boa? Tá Eu ia falar isso exatamente agora Apu, pega essa picaretinha de madeira Quebra carvão Dá quatro vezes mais de XP Do pra rapidão Ah, então tipo O nível de mineração do minério Influencia no XP que eu ganho Ah, então eu acho Que se você pegar um diamante Ia dar muito Mas com essa picaretinha não dá não É, eu acho que não vai dar não, né? Ô, Apu Mudando de assunto É... Você percebeu que o delete tá ali Eu tô aqui É uma área bem limpa Bem varda Quer morar com a gente? Mano, é exatamente porque eu vim pra cá, LG Eu sabia que vocês já estavam morando juntos Você me passou a coordenada antes E, caralho Eu adorei o lugar, velho Na moral, é grande E sem contar que tem um espaço muito legal Pra gente montar um reino, velho Então é sobre isso Vamos morar aqui, então Fechou Tá, eu posso escolher qualquer lugar? Me diz aí Eu já vi que o deletinho mora ali E você tá morando aonde? Eu não escolhi nenhum Eu queria esperar vocês escolherem mesmo Então vai no de vocês Eu só queria sugerir uma coisa Oi Só não fica muito longe Porque eu queria, na frente da casa de todo mundo Fazer uma pracinha Que dá uma... Interliga todas essas casas, sabe? Tá, tá, perfeito Eu acho que eu vou pegar aqui mesmo, LG Nesse lugar aqui mesmo, ó É, então, ó Você vai ficar aí O deletinho tá ali Então eu vou ficar mais ou menos aqui, ó Nessa arinha aqui, ó Fechou todas, mano Então é isso, LG É sobre isso, meu querido Deixa eu aproveitar aqui, ó Deixa eu invocar a minha cachorra Ai, que linda Vem cá, vem cá Senta, menina Ela nasceu menina ou menina? Ah, é o menino, velho Não, não é a cachorra É o cachorro Vem cá Calma, para Senta, senta Aê, bonito Sentado Calma Deixa eu selecionar a textura dele Meu radar do cachorro parece uma lhama O quê? Sabe o que é o radar do cachorro? Parece uma lhama Aí, ó Bonito Cachoro Sentado De pé Guarda patrulhando Beleza Agora ele tá me patrulhando, LG Ó Ó, ó A irmã dele A pijama Ela é um É um rusco siberiano aqui Sabor de floco Que da hora, velho LG, mas é isso, mano Muito obrigado Vou tentar subir um pouco as minhas habilidades E se prepara Se for você, meu inimigo Eu vou descer a espada na tua cabeça Não taca em mim, não Se não é uma picareta Para Valeu, mano Tamo junto Falou Aí, galera Perfeito, mano Já estamos no nosso lugar A nossa basezinha Já vou fazer aqui, ó Fornalha Eu não sei porque eu fiz fornalha, não Acho que é costume, tá ligado? Fazer bancada de trabalho e fornalha Eu quero aproveitar, na real Para poder fazer algumas cerquinhas Que eu vi que tem um monte de animal E eu quero domesticar Ou melhor, ó Eu quero guardar Esses porquinhos aqui Em um cercado Assim, eu já vou multiplicando E a gente tem uma farm de comida No primeiro episódio Senta aí, cachorro Eu não preciso da sua companhia por hora, não Aí, ó Cercadinho, bonitinho É só trazer os porcos para cá Na real, tem um pequeno problema nisso tudo, né? Eu não tinha item para poder trazer porco Mas olha só que magia, não é mesmo? Dropou exatamente uma semente de cenoura Ok, deixa eu coletar um pouco de madeira, então Para a gente poder fazer uma enxada Porque vocês sabem, né? Servidor de qualidade é na enxada E eu só espero poder utilizar o ansinho, velho E... Uh! Eu posso? Top! Ok, aí eu faço o seguinte Aro aqui Planto a cenourinha Transformo o meu osso em bonimil E... Vapo! Vapo! Ah, meu garoto! Boa! Ó, já vou até aproveitar e expandir o máximo A plantação possível, velho GG! Ó, porquim, porquim, porquim Vê porquim, porquim Ó, aproveitar que desse lado aqui tem uma matrupe de porco Confia É matrupe sim Bora porcaiada Mano, eu tô achando interessante que eu tô com um efeito de speed Eu não sei se é por quanto que a gente já upou a nossa habilidade de agilidade o suficiente Para ganhar esse efeito Mas tá muito bom isso Porco, 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 porco Porco, porco, porco Não, cachorro, não Cachorro, não, porco Fechado Ó, eu vou fazer aqui Pô na trap door Cadê eu posso pular? Eu não posso Meus movimentos não foram friamente calculados Seguinte, porco Eu vou sair e você não, tá? Vem cá, tchau Levanta Porco, porco, porco Burro Tem todo mundo Ahá Boa Aí, ó Farm de alimento Já tá no caminho Vou fazer também aquele barrozinho E bora sair pra dar uma minerada E upar um pouco as nossas habilidades Partiu Uh, você desbloqueou Picareta de pedra Boa, mano GG Aí, ó É, boy Bom, eu acho que pra mim poder utilizá-la como arma de combate Eu vou ter que upar o combate Do contrário, pra minerar Já tá mucamo Aí tá on E agora que eu já posso pelo menos utilizar as ferramentinhas de pedra Eu vou descer pra fazer uma mineração bala Porém, obviamente que eu vou deixar pra fazer isso só num próximo episódio Mas se vocês curtiram esse vídeo e estão animados pra nosso segundo split de Minecraft UFC Já deixa aquele like aí embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E manda esse vídeo pros seus amigos pra me ajudar na divulgação A gente tá rumo a meio milhão de inscritos no YouTube Eu preciso da ajuda de todos vocês Mas enfim, a gente resta isso Eu vou indo nessa Valeu Falou E eu Fui Fui